E aí galera do Brasil, bom, como combinado, hoje era o sorteio do workshop da Romy, que ela está vindo da Argentina, na verdade está vindo de São Paulo, mas a Argentina, querida, é nossa amiga, e vai estar divulgando o congresso da Argentina em setembro, começa no dia 7 de setembro, e o vencedor da promoção que a gente tinha colocado do perfil é o Guilherme Costa, de Belo Horizonte, você ganhou o pacote, e Dália Argentina, preparação para o congresso, esperamos todos vocês lá, obrigado.